Música Nós estamos de volta com o Habitat e neste bloco você vai ver como os produtores de São Lourenço do Sul utilizam bambu na confecção dos seus produtos. Música Dentro da Expo Inter, o pavilhão da agricultura familiar ao longo dos anos se consolidou como um espaço importante para os produtores e artesãos rurais. Essa consolidação permitiu, por exemplo, a divulgação, a exposição e a comercialização de produtos criados nas regiões rurais do Rio Grande do Sul. Através da produção de alimentos artesanais e coloniais está representada a diversidade cultural da América Latina. O pavilhão já é considerado a extensão da casa de muitos agricultores familiares. Entre os que assim consideram local, está o seu Sérgio Spinnin, de São Lourenço do Sul. Já é o sétimo ano nosso aqui na Expo Inter. E o produto é muito bem aceito. Graças a Deus as peças que a gente faz, com esse amor aplicado a cada peça, parece que isso é passado ao cliente. As peças em bambu chamam a atenção do público dentro do pavilhão da agricultura familiar. Entre os objetos estão cuias, casas de passarinhos, cadeiras e bombas de chimarrão, todos eles confeccionados a partir do bambu. Os Spinnin ainda trouxeram para a feira uma cadeira feita com a mesma matéria-prima e também um copo para a fabricação caseira de bebidas. E o bambu, ele oferece assim, se põe o bambu em qualquer lugar dentro de uma casa, com qualquer coisa, ele sempre vai causar uma perfeita harmonia, né? Então isso é gratificante. Há mais de 20 anos, a família de produtores rurais da região sul do estado realiza trabalhos a partir do bambu. E ao longo do tempo, foram aprimorando e colocando a criatividade em diversos objetos. Nada escapa ao olhar minucioso do produtor rural. Às vezes eu termino uma peça, vem assim na mente fazer tal peça, aí eu chego levar para dentro de casa de noite, tomando chimarrão, para ficar olhando para ela. É muito gratificante tu ver, sabe? A nossa mente não consegue imaginar o que o bambu pode nos oferecer tudo para fazer, né? Porque tu pode fazer uma casa completamente, toda ela de bambu, a mesa de bambu, os talheres de bambu. E tu pode pôr sobre o prato o broto de bambu, sentar numa cadeira de bambu, né? E além de todos os utensílios, ainda se alimentar dele. É um trabalho que começou assim de curiosidade, porque eu gostava muito do bambu já desde criança, né? E foi despertando e vendo em revista e televisão e aos poucos, né? Sem a gente perceber, estava dentro do ramo já e desenvolvendo cada dia mais, né? Atividades e o bambu nos oferece. Na região do município de São Lourenço do Sul, eles são praticamente os únicos a trabalhar com esse tipo de artesanato. Durante a Expo Inter, o artigo mais vendido foi a bomba de chimarrão, feita de bambu. É maravilhoso, né? Porque ao momento em que tu tá colhendo bambu, tu já sabe que peça vai fazer dali, né? Então isso é muito gratificante, assim, tu pegar, tu plantar o bambu, depois tu vê ele crescer, porque o bambu tem essa facilidade. A partir de dois anos, dois anos e meio, tu já pode colher ele pra cortar, né? Pra fabricar as peças. Então isso é maravilhoso. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver como foi a comercialização de doces e de sucos na Expo Inter. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto